Bebê? Sim? Bebê, sim! Bebê, tem? Bebê, tem? Canção do Dodói Ai, ai, ou, ou, pode me ajudar? Sim, sim, sim! Ai, ai, ou, ou, pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim! O que aconteceu? Estava limpando o chão e escorreguei, caí Fiz um Dodói no meu nariz Vou, 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 vou Vou dar um beijinho, você vai ficar bem Obrigado mamãe! Ai, ai, ou, ou, pode me ajudar? Sim, sim, sim! Ai, ai, ou, ou, pode cuidar do meu Dodói? Sim, sim, sim! Oh, o que aconteceu? Eu estava arrumando os livros, tropecei, caí Fiz um Dodói no meu queixo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho, você vai ficar bem Obrigado papai! Ai, ai, ou, ou, pode me ajudar? Sim, sim, sim! Ai, ai, ou, ou, pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim! O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos e eu caí Fiz um Dodói no meu cotovelo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho, você vai ficar bem Obrigada mamãe! Ai, ai, ou, ou, podem me ajudar? Sim, sim, sim! Ai, ai, ou, ou, podem cuidar do meu Dodói? Sim, sim, sim! O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro e machuquei o dedo Fiz um Dodói no meu dedão Vou, 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 vou Vou dar um beijinho, você vai ficar bem Ah, obrigada crianças! Aperte o botão e inscreva-se! Tchau, tchau, tchau!